Patos tem aumento em casos de AIDS e sífilis. Registra o CTA. Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A cidade de Patos registrou um aumento de 70% nos casos de sífilis esse ano de 2017. Até julho, 12 casos foram confirmados. No mesmo período do ano passado, apenas 7 casos foram registrados no CTA. Os casos de AIDS também cresceram. Até o momento, 16 pessoas foram diagnosticadas com a doença. E como que nós podemos reverter tudo isso? Só existe um caminho, e é a educação. Se você quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, Inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça. Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho